Por que você não chega Por que não telefona Dizendo estou indo Se prepare pra me receber Por que você não fala As palavras que eu gosto Tanto, tanto de ouvir Por que você não chega Me abraça e me beija Eu estou a lhe esperar aqui Por que você não fala De amor comigo Por que não somos mais amigos Por que não somos um casal Por que já não me beijas Como antes Em nosso tempo diamantes O nosso beijo era tão normal Por que você não chega Por que você não fala As palavras que eu gosto Por que você não chega 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 Para quem fica Por que você não chega